Fala aí galera, tudo tranquilo? Galera, pra começar o vídeo aqui eu vou só me corrigir do último vídeo No vídeo da H-Socker Electric Eu acabei falando que o latex dela era de 5mm e na verdade é 4mm, tá certo? Eu me equivoquei, eu preciso estar corrigindo mesmo pra passar a informação correta pra vocês Tá legal? E também a posição do celular, acabei gravando numa posição errada E acabou dificultando algumas pessoas a ver alguns detalhes da luva, tá certo? Mas dessa vez eu vou lá, estou na posição certa e estou aqui pra apresentar pra vocês a U-Sport Eliminator Com a palma Absolute Grip Plus, tá certo? Essa luva aqui é uma luva muito, muito boa, tá? É uma luva, assim, em termos de gripe, né? Do absurdo de gripe dessa palma Ela foi uma evolução de uma palma muito boa da U-Sport dos anos 90 Tá chamado APG Eu sou da época do APG, eu joguei com APG Eu joguei com várias, eu tive acho que 4, 5 luvas da APG Pra quem nunca viu, procura no Google aí Coloca aí U-Sport APG, vocês vão ver Tá? Ela é uma luva que vinha com um plástico Que você retirava na hora de usar Tá certo? Na palma E ela já estava quase pronta Ela estava pronta pra você jogar E ela tinha um gripe sensacional Era um gripe muito bom E agora vem a U-Sport e fez em 2001 Que eles lançaram aqui Que eu acabei de ler aqui no manual A Absolute Grip Hoje, a Absolute Grip já não é o latex mais top Tá? Tem o Super Grip Tá certo? Eu acho que tem mais um latex que é superior ao Super Grip Tá? Que eles conseguiram melhorar um pouco mais Tá? E também melhorar a durabilidade Porque a gente sabe Quanto mais a luva tem gripe Menos durabilidade ela tem Tá certo? Então vamos lá Vamos falar alguns detalhes aqui da luva Tá? Do dorso O dorso consiste no quê? Em mesh Aqui nessa região Tá? É um mesh bem Bem Com uns furinhos bem Bem pequenos Não dá nem pra ver aqui Muito bem Eu vou colocar aqui o zoom Vamos ver se pega Olha lá Tá vendo? São meshes São furinhos bem minúsculos Que pelo que eu Não dá nem pra entrar um ar aqui dentro Ela também apresenta um dorso em latex Tá? Um latex Mais sintético Não é latex igual Da palma Tá? É um latex um pouquinho mais duro Tá? Apresenta essas ranhaduras aqui na ponta dos dedos Tá? O que mais que ela apresenta? Ela apresenta essas ondulações aqui Que facilita um pouco A mobilidade da mão Tá certo? Tá vendo? Tem todo esse alto relevo aqui Que facilita um pouquinho mais A movimentação da mão Que deve ser Esse Viste Viste Doze aqui Doze graus Não sei Não sei dizer Essa aqui é a zona de choque Onde a gente consegue Fechar bem a mão aqui Ó E dar o soco Tá certo? Ela apresenta Uma Uma cinta elástica Por Por meu ver aqui Eu calcei a luva aqui Muito confortável Na hora de calçar Tá? Não tem sobras aqui na cinta Não tem Não apresenta sobras Tá? Então você vai ter um ajuste Bem Bacana aqui No punho Tá? E A palma Absolute grip Ela Ela até Fiz isso aqui Porque tá com a etiqueta Aqui ó Absolute grip Plus Tá certo? O esporte Absolute grip Plus Tá? Então a luva Tá novinha Tá? Então tá até com a etiqueta Aqui Então ela O corte dela No whole finger Tá? Whole finger nos dedos Apenas Tá? Não E o corte Flat no dedo Olha lá O celular não quer focar Né? Mas tá tranquilo Ó Focou agora Então flat no dedão Tá? O pedaço do latex da luva Vem aqui em cima Mas ele não envolve Tá? Ele tem uma costura ali Separando Já o whole finger Tá? É uma luva tradicional Uma luva mais antiga Tá? Então é isso aí Ó Latex Pelo que eu Tô sentindo aqui Eu não consegui informações Sobre quantos milímetros De espuma E quantos milímetros De latex Mas pelo que eu tô sentindo É que é entre Entre 5 Deve ser 5 milímetros Isso aqui ó 5 milímetros Mais uns 3 de espuma 5 milímetros 5 milímetros de latex Mais uns 3 de espuma Entre 4 e 5 Não é mais que isso Ó Os detalhes do whole finger Tá? Costura O corte flat no dedo Não tem aquele O venote Né? Que o pessoal fala Então Tem aqui ó Tem um mesh Aqui Que separa aqui Como é tão difícil De eu mostrar Esse mesh Aí Eu não sei se vai Vai dar pra Focar Não deu Mas é mesh Aqui ó Então pode ser Que aqui Mas é mais pra ventilar Né? Mas aqui pode ser Que a costura Não se não consiga Né? É Segurar tanto assim A durabilidade Mas Pelo que eu conheço O esporte O esporte Deve ter feito Um trabalho muito bom Tá? Olha só A luva não está pronta A luva precisa Ainda ser lavada Ainda precisa de ajuste Tá certo? Olha só o grip Tá certo? Tá certo? Então Eu estou muito ansioso Pra usar essa luva Tá? Por quê? Porque Como eu disse antes Nos anos 90 Tinha APG E APG era fantástico Era uma luva assim Espetacular em grip Eu quero ver Como é que é o grip Dessa luva Tá certo galera? Ah Em termos De ergonomia Essa eliminator Ela é número 9 E ela ainda está Sobrando um pouco No indicador Tá? O meu dedo do indicador Ainda está sobrando E no polegar Que também está Com um pouco de sobra Então se você conseguir Uma Uma O esporte eliminator É melhor que você Compre um número Meio número Ou um número menor Que você Está acostumado Tá? Porque a ergonomia Dela não é Das melhores Tá bom? Ó Então É Pra mim A U-Sport Ela só foi Eu não sei Eu não peguei ainda As novas Os novos modelos Mas eu creio Que só agora Depois da eliminator Nos outros modelos Após ela É Que foram Ajustar Esse Pequeno detalhe Tá certo Tá certo galera Então por hoje É só Espero Ter passado O máximo De informação Qualquer dúvida Qualquer opinião Qualquer comentário Construtivo Que possa acrescentar Aí pro Pro canal Pra gente Aí Deixe aí Nos comentários Que eu Posso Posso Responder Pra vocês Posso correr Atrás Se eu não souber Então Está livre E vamos lá galera É Vou deixar vocês aí Com mais detalhes Da luva E E Qualquer dúvida Aí é só Só perguntar Valeu Abração Boos treinos Bons jogos Boa diversão Tá É isso que importa Tá Abração a todos Obrigado Até mais Tchau Tchau